Boa tarde, e aí, fala o Davi. Ei, Lavinia, boa tarde. Você se ouve? Sua câmera tá meio embaçada, não tô conseguindo te ver direito, não. Dá uma limpadinha. Eu tô muito feliz que a gente... Ah, essa tarefa aí foi para casa, que a gente vai ver hoje, tá? A página tem, né? 118. 118? É. Mas, Lúcio, você tá falando da de geografia? Não, tô falando, eu gostei da matemática, e hoje eu ia corrigir uma tarefa que eu postei no dia 3 da semana passada, que eu vou corrigir hoje, vou ouvir... 118, deixa eu ver. 118. Viu, Lavinia? Página 118 foi para casa. Oi. Onde é? Eu acho que eu falo aqui. Não, Lavinia. É, você não faltou não, Lavinia. A senhora Isa gravou um vídeo e postou pra fazer em casa. Foi tarefa de casa. Essa página aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? 118, 119. Aí as dúvidas foram tiradas na aula passada. Onde é que você postou no Facebook? Postei, já foi no dia 3. Mas você não tá conseguindo acessar, não? É porque eu não sei. Anota na sua agenda pra você mesmo entrar, tá bom? Ei, Luiz Felipe, você quer falar? Não. Olá, Lavinia. Sua câmera tá ruim pra ver você. Ei, Letícia. Tia, só deixa eu ver se eu entendi. Eu já entendi mesmo. Oi, Tia Marisa. Ei, Davi. Boa tarde. Fala, Tia. Deixa eu ver. Como é que é o nome? Ah, é. Deixa eu ver se eu entendi. Ela é pra fazer, né? Como é que é o nome? Dois cálculos de subtração na questão A e B. Tinha que ser o mesmo cálculo ou era pra ser outro? Não, era situação-problema diferente. Ah, não. Mas você vai falar só uma, depois você cria uma ou outra aí. Senão vai ficar muito tempo ouvindo. Tá bom, pessoal? Ó, hoje eu vou fazer a correção da página 118 e 119. E vou retomar o assunto do livro 1, que é medidas de tempo. Nós vamos estudar um pouquinho mais sobre horas. Deixa eu fazer uma revisãozinha, tá? Todo mundo entendeu? Sim. O livro de matemática, a página 118, que a Maísa postou no dia 3, que era uma tarefa para a casa. Aí eu expliquei na número 4 que você poderia colocar as parcelas aqui, diferentes, para dar o mesmo resultado. Então eu falei alguns exemplos para a letra A, para a letra C, para a letra E, que vocês deveriam fazer com os outros. Porque é tudo de adição. Então você deveria escrever duas parcelas e o resultado teria que ser aquele. Não precisa ser de todos iguais. Entenderam? Então eu vou ouvir umas duas parcelas aí de vocês. Não vou ouvir tudo não, tá bom? Para ver como vocês pensaram para escrever. Para ver se tem aluno que fez parecido o cálculo, as parcelas, né? Se teve a mesma ideia. Então agora é para ouvir os colegas, combinado? Olá, Tiago. Ei, Melissa. Consegue colocar o seu nome? Boa tarde. Tia. Ei. Ao final de aula, se tem como perguntar para um aluno do meu time que escreveu tudo, o grito de guerrinho passar? Ah, Tiago. Parece que hoje tem outro ensaio. Então, Rô, 17 horas também, 5 horas. Tá bom? A mãe deve ter recebido aí. Tá bom. Ô, Tia. Tá bom, Tiago? Tá. Ô, Tia. Tóia? Flavínia, pode falar. Limpou a câmera? Pode falar. A Tia Maísa está te ouvindo. Olha só, Tia. Eu acho que eu não tenho. Eu não tenho. É, Tia. Então, eu não tenho. Ainda é papelaria. Qualquer papelaria tem. Tá bom? Tia Maísa hoje mesmo vai comprar, porque eu não tenho. Eu vou comprar um de cada cor para eu colocar as quatro cores, ó. Vocês têm uma só. Eu tenho que colocar as quatro. Vou colocar duas aqui, duas aqui. Combinado? Eu podia fazer um arquinho para você, porque eu tenho dois arquinhos. E aqui sim. Aqui dá para mim fazer. E também dá para mim colorir. Tia Maísa vai fazer já. Já separei o material ontem. Tá bom? Arquinho também. Façam para vocês aí. Então, hoje às 17 horas, peça atenção, meus amores. Hoje às 17 horas vocês vão ter o ensaio para decidir o refrão e o grito de guerra. Então, decidam hoje. Fiquem inventando o refrão de música, não. Peguem um que já tem. Combinado? E a gente também vai ter que passar o nosso para a Melissa, porque ela entrou no nosso time agora. Sim. Então, hoje vai ter o ensaio e a Melissa vai participar. Viu, Melissa? Olá, Lara. Sofia. Prontinho. Então, vamos para a nossa aula, que a gente precisa fazer ainda uma revisão dos conteúdos anteriores. Ó. Aqui, na página 118. Tia Maísa explicou no vídeo, para que você colocasse as parcelas aqui, que o resultado seria 80, 93, 102. Então, você pode colocar parcelas diferentes, do jeito que você escolher. Combinado? Tipo, é 40 mais 80, tipo, tudo tipo que é mais fácil, tipo 90 mais 3, 40 mais 40. Sim, legal. Se você fez cálculo mental, como eu expliquei lá, é mais fácil para você fazer. Ok? Mais alguém? Está com alguma dúvida? Tatiana, tem a questão B. Eu já tinha feito, não deixei para fazer tudo agora. Aí, eu só mudei os números para escrever a situação, problema e a conta. Ok. Sem problemas, Stephanie. Então, vamos ouvir aí, Duda. Essa primeira questão aqui, ó. Escolha duas letras e fala como você pensou para colocar a adição aqui, ó. Para dar o resultado. Quaisquer letras você pode escolher. Presta atenção no que Duda vai falar para ver se você tiver o mesmo pensamento que ela. Oi, Paulo da vida. Que é para quem chama Isa, vai te ouvir, meu amor. Só um minutinho. Fala, Duda. Eu coloquei 40 mais 40. E qual letra? Letra A? Aham. Fala a letra e o resultado. Alguém colocou esse mesmo resultado? Essas mesmas parcelas? Fala outra letra, meu amor. Na letra G eu coloquei 100 mais 10. Letra G. Deixa eu mais ver a letra G aqui. 100 mais 10. Gostar. Alguém mais colocou 100 mais 10? Stephanie também? Na letra G? Não? Fala aí, Stephanie. Eu coloquei. Eu coloquei 100 e 10 também. Eu coloquei. Quais parcelas você colocou, Stephanie? Na G? Na letra G 10. É. 100 mais 10. Ah, então você colocou igual. Oi, tia. Eu coloquei 107 mais 3. Colocou diferente. Quem mais colocou diferente? As suas parcelas. Paulo Davi. Fala pra nós. Ó, eu coloquei 30 mais 80. Que forma 110. Muito bem. Isso aí. Pietra, você colocou diferente, amor? Na letra G? Bom, na letra G eu coloquei 100 mais 10. Ah, você colocou igual a Duda e a Stephanie. Quem colocou diferente? Quem teve um pensamento diferente pra colocar? Lavínia, você tá entendendo o que é que é pra fazer? Tá entendendo, Lavínia? Paulo Davi, fala outras letras diferentes que você pensou pra colocar, por favor. Na I eu coloquei 50 mais 70. Na B. Já falou a B? Não, é o seu pensamento. Você foi assim? Não, você pode escolher duas letras que você quiser pra ver o seu pensamento. No H, eu coloquei 70 mais 96. Que dá 138? Não, na letra H, 166. Ok. Outra. Escolhe uma outra letra que você pensou e colocou. Na D eu coloquei 100 mais 40 mais 9. Ah, ok. Você colocou três parcelas. Certo. Tá bom, Paulo Davi. Deixa eu mais ouvir outro coleguinha. Ô, Melissa. Ei, Melissa. Oi, tia. Olá pra nós, Melissa. O que você colocou na letra E? Quais parcelas? Tia, de qual página? Porque eu ainda não tava ouvindo. Porque, ah, tava aqui, porque precisava ativar o som. Ah, você tá conseguindo ver aqui no quadro? Você e Alice? Vocês estão conseguindo enxergar? São 118. Luiz Felipe, pode falar. Fala pra nós a letra G. Como você pensou? Você pensou diferente? Olha, na letra H, eu coloquei 100 mais 66. Na letra J, eu coloquei 100 mais 72. Tá. Você foi bem prático, né? Melissa, você achou? Melissa, você achou a página? Alice, liga a câmera aí, por favor. Ei, Alice. Sofia, fala aí como você pensou pra colocar. Você já falou? Não. A J? É. Tem mais dois. O Lavinia, você espera um minutinho, por favor. Tá ótimo, Sofia. Fala, Lavinia. O que foi? O que foi? Pois é, deixa eu falar uma coisinha com vocês. Essa atividade, eu postei no Alunos do Book no dia 3 de junho. Hoje que dia? Oi. Aí eu falei que na sexta-feira, se vocês tivessem dúvida, mesmo com o vídeo, que eu iria esclarecer. Então, não me engano, foi Leandra, né? Que fez uma pergunta no dia 5, na sexta-feira, sobre a tarefa. E aí, tem aluno que não realizou. Vocês precisam abrir o Alunos do Book pra ver. Pega a senha, quem não tem aí, que é uma mãe que trabalha, anota aí no caderno de vocês, ou na agenda. E todo dia vocês abram e olhem. Por que se todo dia vocês abrirem o horário? Já postei de amanhã. Então, amanhã, o que a gente vai fazer na aula do Alunos do Book? O que tem de tarefa para casa, para que vocês realizem? O que tem de terça para eu ler? Por favor, né? E o aluno que chegou depois, está aqui no quadro. Vou deixar sempre aqui no quadro. O que é a página que a gente está, ó. Para não ficar, tia, eu cheguei agora. Qual é a página? Vamos combinar, então, assim? Pronto. Então, ó. Eu quero ouvir agora uma situação, problema. E eu vou começar na ordem aqui, alfabética. Tá? Aí, quem não fez, deixa eu pegar aqui de matemática. Eu estou registrando aqui, quem não está fazendo a tarefa, que eu vou cobrar. Então, vamos lá, Alice. Eu vou, vocês vão ler uma situação só. Você conseguiu elaborar a situação, problema? 118, 119? Qual? Olha só. A página 118 tem... Eu não fiz a situação, problema A, nem a outra página. Você não realizou? Não, mas eu fiz a de cima. Cecília. E aí, Cecília? Ô, tia, eu fiz a página, eu só não entendi como realizar. Mas você não fez a situação, problema? Não. Você não assistiu o vídeo? Eu só fiz a de cima. Você não assistiu o vídeo, não? Eu assisti, mas do mesmo jeito, não entendi. Você vai elaborar uma, igual nós elaboramos aqui, ó. Nós elaboramos juntos uma situação, problema aqui. Ó, uma de adição e uma de subtração. Você estava na aula quando eu vi? É para fazer parecido, só que é só de subtração. É só de retirar quantidades, não é de juntar. Davi? Davi? Eu fiz a situação, um problema A, eu fiz. Fala. E a B também. Fala uma só. Numa escola, tem 1.345 alunos. Saíram 200. Quantos ficaram? Aí você fez a operação e o resultado, a resposta? Sim. Ok, muito bem. Precisa falar o resultado, não. Você conferiu a conta, a operação? É isso aí mesmo. Está entendendo, Cecília, o que é para fazer? Vamos ouvir uma de Stephanie. Stephanie, fala uma situação, problema que você elaborou de subtração. Acho que eu vou falar A. Eu tinha 93 livros e eu li 72. Quantos livros eu não li? Aí aqui a operação. 93 menos 72 é igual a 21. Muito bem. Isso aí. Vai da Giovana. Não sei. Lara. Ei, Lara. Fala uma situação, problema que você criou. É... Que página, tia? 118 ou 119. Você vai escolher uma que você vai falar. Eu vou falar. Pergunta. Na internet que bugou minha banheira. Peraí, gente. Vou ouvir Lara agora. Na ordem aqui alfabética. Fala, Lara. Comprei 93 figurinhas. Eu coloquei 72 em meu álbum. Quantas figurinhas sobraram? Isso. Aí chega até 8. 90 vezes... Menos 72 é igual a 21. Muito bem, Lara. Ué, Alice. Você chegou agora. Está muito apertada? Pai? Mas você chegou agora mesmo? Então, vamos lá. Muito bem, Lara. Lavínia, você não realizou. Lavínia, você está buscando a chiclete? Leandra, fala uma que você realizou. Pode ser qualquer uma das duas. Fala para nós. Eu vou fazer a da 119. Eu tenho 40 brinquedos. E vou doar 28. 28 brinquedos. Quantos brinquedos eu fiquei? Aí eu fiz a conta do quadro de valor posicional. Aí eu respondi. Resposta. Eu fiquei com 11 brinquedos. Você tinha quantos? 40. Aí você doou quantos? 28. Ah, mas aí o 28, 10 menos... Só ficou com 12. Ó, 10 menos 8, 2. 3 menos 2, 1. 12. Ok? Certo aí. Ok, muito bem. Depois de Leandra, Letícia. E Letícia? Fala para nós uma situação, problema que você criou. Eu vou falar. Ah, numa loja de brinquedos, havia 500 brinquedos. Foram vendidos 200 brinquedos. Quantos brinquedos foram vendidos? Quantos brinquedos foram vendidos? Quantos brinquedos... Calma. Tia, eu vou falar a letra A. Tá. Tinha 200 frutas no mercado. Venderam 10. Quer dizer, na verdade tinha 200. Quantas frutas restaram? 180 frutas. Mas venderam 20? Não, venderam 10. Mas tinha quantas? 200. Mas se venderam 10, sobraram quantas? Peraí. Ó. 90, 90. Ah. Mas venderam só 10 e tinha 200. Tinha 200 e já tinha 100, Luiz Felipe. Quantinho? Quantinho? Então sobraram só um minutinho. Se venderam só 10 e 190, sobraram. Só se você colocar venderam 110, tá? Venderam 110, fica 90. Terminado? Tia. Oi, Lara. Quando o Luiz Felipe tava falando e fazendo as contas pra gente, meu tio disse a conta que ele tava aqui que ia pegar um negócio pra minha mãe. Tá jóia, meu bom dia. Ele vai acertar. Ó, Duda... Duda, fala uma aí que você elaborou. Só uma. É... Eu coloquei na letra A. Em uma escola tinha 300 alunos na quadra. E se ensaíram da quadra. Quantos alunos restaram na quadra? 200. Ok. Muito bem, Duda. Diz do lado. Maria Sofia. Ei, Maria Sofia. Eu acabei de fazer o meu. Maria Sofia. Você tá aí? Tia, eu vou ter que... Ei. Melissa. Ei, Melissa. Tua situação, problema? Eu tenho 405 bolinhas. Eu tenho 405 bolinhas e vou dar 45 para a minha vida. Então, com quantas bolinhas eu ficaria? Você tinha quantas bolinhas? 405. E você deu quantas? 45. Quantas restaram? restaram quantas, de acordo com o seu cálculo? Melissa, você está ouvindo? Quantas restaram? É porque... Oi. Eu não sabia que tinha que somar. Não. É que soma. Ó, a primeira coisa que eu falei foi que vocês deveriam fazer isso aqui, ó, no vídeo. Vou tirar essa cadeira aqui. Ó. Eu disse assim, gente, cria primeiro quais números você quer criar a situação. Ó, faz primeiro isso aqui. Então, se você tinha 405 menos o que você falou, 45, depois você precisa fazer isso aqui, ó. Ou a conta armada, ou devo oposição, fazer o cálculo para achar o resultado. Entendeu? Isso aqui eu expliquei o que vocês deveriam fazer. Precisa fazer, senão vai saber como que você vai responder a pergunta. Para eu responder a pergunta, eu preciso fazer o cálculo, tá? Tem gente que fez cálculo mental aí, mas registrou isso aqui, ó. Precisa registrar. Como que você achou o cálculo? Faz aí, Melissa. É, Paulo Davi. Ei, Paulo Davi, fala uma situação, problema, por favor. Uma situação, problema? Qualquer uma, A ou B? Tá bom. Uma que eu vou botar na área da página 118. João tem uma coleção de 57 carlinhos, mas perdeu 15. Com quantos ele ficou? 42. 57 menos 15? 57 menos 15. Certinho. Muito bem elaborado. É, Pietra. Ei, Pietra. Vamos ver. Fala uma, Pietra, que você elaborou, por favor. Só uma. Tá bom. João tem... 80 bolinhas de gulho. É, João. 15. Com quantas bolinhas de gulho João ficou? Isso. Aí você fez o cálculo e quantas que ele ficou? Ele ficou com... João ficou com... 65 bolinhas. Muito bem. Parabéns, Pietra. Azul. Sofia. Ei, Sofia. Fala pra nós uma situação, problema agora. Tira seu microfone aí. Liga o áudio, quando consiga não. Aí. Eu tinha... Eu tinha... Em uma escola havia 342 alunos. Em uma semana saíram 140. Quantos alunos sobraram? Sobrou 202. 202. Sobraram. Você escreve a resposta aqui no plural. Sobraram. Ok. Tiago. Cadê Tiago? Ei, Tiago. Fala uma situação pra cá. Tia. Oi. Eu posso falar quatro também? Duas situações a quatro? Fala uma pra gente poder depois fazer uma revisãozinha de medida de tempo. Quando a Tia Marisa voltar, eu vou olhar todas essas situações aí, as tarefas. Vou corrigir uma por uma. Fala pra nós uma. Eu vou falar lá. Não há medo. Você escolhe. Tinha 500 brinquedos em uma loja. Em uma loja. E compraram 150 milhões. Eu tô gravando demais. Você... Peraí. Só um pouquinho, Sofia. E eu vou entrar de novo. Tá bom. Termina, Tiago. Tinha 500 brinquedos. Em... 555 brinquedos em uma loja. E compraram... E compraram 150. Quantos brinquedos sobraram? Aí eu botei 555 menos 150. Aí na resposta eu botei. Sobraram 405 brinquedos. Jóia. Certinho, Tiago. Pessoal, olha só. Quando a gente fala em subtração, ó. Eu vou retirar. Então, eu podia... Tem aluno de manhã que fez uma operação simples. Uma situação de problema simples, né? Com o número 20. Com o número 5. Não importa. O que importa é que você saiba como fazer essa situação. Então, o que eu tenho que ter? Os dados. Ó. Tinha 20 bolinhas de gude. Perdi 5 no jogo. Com quantas bolinhas de gude eu fiquei? É uma coisa simples. Precisa ter a quantidade de bolinhas. Quanto você perdeu e quantas você ficou. Então, quando eu falo subtração, é pra retirar. Retirar. Ver a diferença. Quantas bolinhas eu tenho a mais? Ó. Tiago tem 50 bolinhas. Davi tem 70. Quantas bolinhas de gude Davi tem a mais que Tiago? Quando eu falo a mais, você precisa saber qual é a diferença. Aí tem aluno que fica com dificuldade e ele não consegue fazer. Ele continua com dificuldade. Porque ele não tentou. Não tirou a dúvida. Então, vocês precisam fazer pra eu saber qual foi a dúvida. Ah, tia Maíra, eu fiquei em dúvida. Tá, fala só uma. Tá, eu vou falar a B. Em uma quadra, havia 107 bolas. E 20 foram roubadas. Quantas bolas sobraram? E sobraram 87. E eu vou ter que sobrar 87 bolas. Isso aí, entendeu como fazer? Tem que ter a situação, a pergunta e resolver colocar a resposta. Muito bem, pessoal. Vamos à última questão da página 119. Essa é a questão 6. Aqui tem um gráfico. Todo mundo achou? 119. Essa aqui não é pessoal, não. Ah, Maria Sofia. A Marisa falou, ela chamou. Maria Sofia, você tá aí? Maria Sofia? E era pra fazer em casa ou era pra fazer na aula do gráfico? Em casa. E aí, Maria Sofia? Eu fiz em casa. Tá me ouvindo? Parece que é uma foto, né? De Maria Sofia. Não sei. Ah, Maria Sofia. Ei. Você conseguiu fazer? Passou um problema? Não? Então faz, tá? Mas, mas eu vou cobrar dos alunos que eu coloquei aqui que não realizaram. Passam aí. Então, vamos aqui. Na última questão, a questão 6. Não era questão pessoal, não. Tem um gráfico com o título, esportes preferidos. E aí tem natação, futebol e vôlei. A quantidade aqui em cima, ó. Pelo gráfico a gente sabe qual que tem mais votos, qual mais que os alunos preferem, que eles menos preferem. Então, de acordo com o gráfico, o marquitismo que for correto. A maioria dos alunos prefere natação? Sim ou não? Sim. Tá correto? Sim. Natação tem o maior número, 440, ó. Depois, mais de 250 alunos preferem vôlei? Sim. Sim. São 270. O esporte que recebeu menos votos foi o futebol? Não. 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 Foi o vôlei. Então, é o primeiro, né? A primeira opção. E o segundo? A terceira, não. E agora, ó. Quando tiver isso daqui, pessoal, ó. Há mais. Quantas tem a mais? Isso aqui eu não tenho que olhar isso daqui e fazer, não. Ó. Como que eu interpreto essa questão aqui? A Maísa vai lá no quadro. Eu primeiro tenho que ler toda a pergunta. Então, a pergunta, depois que eu ler, eu vou interpretar e vou entender o que é pra fazer. Não é a mais juntar as duas quantidades. Eu quero saber qual é a diferença. Então, aí, pergunta aqui, ó. Quantos votos a natação recebeu a mais que o futebol? Que cálculo que eu vou fazer dentro desse quadro aí? Qual é o cálculo? Subtração. Uma subtração. Então, como que eu vou colocar? Qual o número primeiro? 440. 440. E depois, qual é o número? 320. 320, que é o do futebol. Então, ó. Eu quero saber qual é a diferença de votos. Então, eu vou fazer uma subtração. Começa a unidade. 4 menos 3, 2. 4 menos 3, 1. Confere. 120. É mais. Muito bom. Então, qual é a pergunta? O voto a mais. Quantos votos a natação recebeu a mais que o futebol? Ah, a natação. Tia, eu coloquei assim. 120 votos a mais. Isso. A natação recebeu 120 votos a mais. 120 a mais que o futebol. Futebol ou a natação? Natação. O tia, eu coloquei assim. A natação tem 120 votos a mais. Tá. Isso aí mesmo. Bem significadinho. Ok. Então, finalizamos aí. Agora, nós vamos fazer uma revisãozinha. A gente tem um tempinho ainda. Sobre medidas de tempo. Lembra? Do capítulo, desse volume 1 que nós estudamos. Podemos? Podemos. Vocês têm em casa esse relógio analógico? Não. Não, não precisa ser esse, não. Um relógio com ponteiros. Alguém tem? Eu tenho. Eu tenho, tia. Pois é. E a mãe tem mais de um menino de relógio de braço. Na minha casa, eu não tenho, mas aqui onde que eu estou, tem. Ah, isso aqui se chama relógio analógico. Ele é mais difícil para vocês compreenderem as horas do que o relógio digital. Por quê? Porque a sala é mais fácil, porque a tia botou os horários. O dia. Ele tem que ter. Foi, Davi. Não te fez. Os números não significam os minutos. Os números só significam as horas. Horas. Então, ó. Esse relógio aqui, ele é mais difícil para vocês. Tem os menorzinhos de cabeceira, né? Que a gente tem, a gente põe para despertar. Tem os maiores que ficam pinturados na parede. Esse aqui fica na parede da cozinha, ó. Então, esse relógio aqui, ele tem os números de 1 a 12. E a diferença entre um número e outro tem uns tracinhos, não tem? O que ele significa, o que a gente estudou? Esses tracinhos aqui. O maior significa minutos, o mais fino aos segundos e o menor minutos. É, esses tracinhos que a Tia Maisa está falando são esses aqui. Cadê? Esse aqui não tem, não. Deixa eu deixar de baixo o pé. Esses que ficam aqui, ó. Entre o 12 e o 1. Ó. Não são os ponteiros, não. São os tracinhos. Ó. Esses tracinhos que tem aqui. São o quê? 1, 2, 3, 4, 5. 5 e 5 é porque? Tipo, 5 segundos. 5 e 5 é porque? Porque eles faltam de 5 minutos. 5 e 5 minutos. 5 e 5 minutos. 5 e 5 minutos. 5 e 5 minutos. Então, aqui, que horas que vai dar? O ponteiro menor está apontando por 3. O maior está chegando no 11. Vai dar que horas? Nós estamos perto de que horas? Meio dia. Meio dia? A gente acabou o livro hoje? Praticamente. Agora é 15 e 5. Vai dar? 15 e 6. 15 horas ou 3 horas da tarde, ó. Quando esse ponteiro aqui estiver no 12, ó. Ó o ponteiro laranja. Eu vou colocá-lo no 12. Tá dando pra ver? Ó. O menor está no 3 e o maior está no 12. Isso significa a hora exata. Alguém falou aí. Os pontinhos aqui, os tracinhos significam os minutos. 5, 10, 15, 20, 25. Lembram? Ó. Eu acho que o seu relógio está com a hora errado, porque aqui no meu computador está 15 e 6. 15 e 6? Aham. O meu também. Esse aqui deve estar atrasado. Esse aqui deve estar atrasado. Eu só quero que vocês entendam que horas que deu agora. Se estiver retinho. No 3 e no 12. 15. 15 horas. 15 horas. Mas essas 15 horas agora que a gente fala 3 horas da tarde, pode ser 3 horas da madrugada também, não pode? Pode. Por isso que é difícil ler. Por isso que é difícil ler nesse relógio aqui. Porque isso aqui pode significar 1 hora da manhã ou 13 horas. 2 horas da manhã ou 14 horas. 3 horas da tarde ou 15 horas a gente fala. Se eu falar assim, 3 horas. Essas 3 horas aí eu vou saber qual é? Se eu não falar, não especificar. Vai ser de manhã, madrugada. Entenderam? Ó. A aula de vocês termina às 3 e 15. Vocês vão entender que é o quê? 3 horas da manhã e 15 minutos, não é? Então quando a gente fala assim. Pode ser. 15 horas é a mesma coisa que 3. Aí o ponteiro vai girando. Presta atenção no ponteiro girando aqui, ó. Ele está girando. Olha só. É só o maior que está girando? Não. Não. Por que o menor também está girando? Porque é o segundo. Porque é o segundo. É a hora exata. Ó, está girando os minutos. Aí? E agora? E vou com a hora exata? 4. 4 horas da tarde ou 16 horas. Então quem tem esse relógio aqui, ó, em casa, pode treinar, fazer isso daqui, ó. Então eu vou girando, vai passando, ó. Esse relógio, esse ponteirinho vermelho dos segundos vai passando. Os minutos vão passando, ó. 4 horas e 5 minutos, 4 horas e 10 minutos, 4 horas e 15 minutos, 4 horas e 20 minutos e por aí vai. 4 horas e 25. E quando ele está no 6? 4 horas e... Meia. Meia. Ou 4 horas e... 30 minutos, a gente pode falar. Vocês entenderam? Então agora nós vamos fazer um exercíciozinho aqui, ó. Vamos ver se vocês entenderam mesmo. Presta atenção aqui na tela. O primeiro aqui. Que horas que está marcando? Que horas são no primeiro reloginho? Onde? 10 horas. 10 horas. 10 horas. Mas esse aqui é um relógio analógico. 10 horas. Então pode ser 10 horas da manhã. 10 horas da manhã. Mas se for à noite? 10 horas da noite. 10 horas da noite. A gente fala 10 horas da noite ou que horas? Ou é... 10 horas da noite. Ou 22. 22 horas. Isso. Muito bem. Então vamos deixar 10 aqui. E agora? Ó, mostrei isso aqui agora. É... 3 horas. 3 horas da tarde ou 15. Vamos colocar 15 horas. Ó. 15 horas ou 3 horas. Da tarde. Ou 3 horas da manhã. E esse daqui? Que horas que dá? 8 horas. 8 horas. Ou a noite? Sim. E aqui embaixo, pessoal? Que horas que é? Meio dia. É meio dia. Ou meia noite. É. E agora? É... 1 hora. 1 hora. Vou colocar 3. E esse daqui? 10 horas. Ou 1 hora da tarde. E esse daqui? Que horas que é? É... 5 horas. 1 hora. Ou 5 da manhã. Ou 17 horas. Ou 17 horas, né? 17 horas. Ok? Sim. Ó. O outro. O outro agora é pra ligar as horas. Vamos lá nas horas. E aqui aparecem dois tipos de relógio. Ei, presta atenção. Ó. Nós temos aqui... Deixa eu só diminuir um pouquinho. Tá dando todo mundo pra ver os reloginhos? Sim. Então, nós temos aqui, do lado de uma coluna, o relógio que a gente fala que é digital, que é mais fácil pra vocês olharem, que eu falei, e a hora já está prontinha. A hora já está lá no formato que aparece. Se for 8 horas, aparece 8, os dois pontinhos, o que vem depois? 0, 0, né? Assim? Então, esse relógio aí, qualquer lugar do mundo que você tiver, você vai saber as horas. Né, Melissa? Melissa? Ei, Melissa, você tá aí? Melissa? A Melissa vai falar pra nós agora, o primeiro reloginho digital, eu vou ligar em qual letra? Ó. Qual letra eu vou ligar, Melissa? Qual letra? Eu vou ligar o primeiro reloginho, 12 e 15. O A no 4. Deixa eu voltar. O A no 4. O número 1, eu vou ligar em qual letra? Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Qual letra que eu vou ligar 12 horas e 15 minutos? Qual reloginho analógico? Você entendeu, Melissa? Sim. Então, vamos lá, pessoal. Qual é o reloginho que eu vou ligar o primeiro relógio analógico? Letra A, B, C, D ou E? 12 e 15. Onde o ponteiro menor está no 12 nesses relógios? Pode falar quem quiser. Na letra B, Melissa. Ah, então na letra B. Ó, 12 horas e 15 minutos. Esse aqui é o ponteiro maior. 6 horas e 30 minutos. Qual é o reloginho que eu vou ligar? B. B. Isso aí. 8 horas e 45 minutos. Qual é o reloginho? 8 horas e 45 minutos. Calma aí, tia. Ó. Isso, o último reloginho. Uma hora. No primeiro. Quatro. E 6 horas e 15 minutos. Eu tenho que 13 agora. Trastei. Trastei. Ok. Então, eu tenho que 13 agora. Muito bem. Então, ó. Horas e minutos. Tem uns segundos, vocês já sabem. Desliga o microfone aí um pouquinho. Por favor. Pessoal. Pronto? Então, ó. O reloginho. Você vai voltar aqui com o reloginho. Quem tiver, pode fazer esse daqui. Minha aula acaba que horas? Quem perguntou? Eu. A Lícia. A Lícia não sabe o horário ainda, não? Das aulas? É 15 e 15, meu amor. Um. Daqui a pouquinho, tá? Agora é 15 e 14. Sim, a Lícia. A Tia Maísa tem dois, três relógios. Tem do computador. Tem esse aqui, para não perder a hora. E tem esse aqui, ó. Tá? Então, ó. Como que eu vejo? Como que eu faço para estudar as horas? Aí no caderno de matemática mesmo, ou no rascolho que você tiver? Crie alguns reloginhos. Posso terminar? Doze. Coloca aqui o seis. Coloca aqui o três. E coloca aqui o nove. E façam vocês mesmos os ponteirinhos. Da hora. Os ponteirinhos da... Os minutos. E aqui vocês colocam os outros números que faltam. Um. Dois. Quatro. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Criem aqui. Coloquem. E pede alguém para fazer. Ou então pede alguém para colocar para vocês os ponteirinhos. Para vocês falarem as horas. Precisa treinar para aprender as horas nesse relógio aqui. Tá? Fala. Pode falar, Davi. É, até... Se for, tipo assim, três horas em ponto no relógio, se for três horas em ponto, meu irmão sabe. Se for quatro horas em ponto, ele sabe. Ah, me identificar, né? As horas exatas, assim, são mais fáceis para serem identificadas. Muito bem, pessoal. Alguma dúvida? Quanto à questão de horas? Hoje eu aprendi a fazer pulseira com coisa que todo mundo tem. Você pega fita, uma que já estiver usada, e você corta no meio. E aí fica uma pulseira assim. Tá. Deixa eu chamar isso e dar um recadinho agora. Presta atenção aqui. Na hora de olhar hoje no Alunos Book, pega uma agenda. Quem não tem a senha, pede a mamãe, anota na própria agenda. A agenda de vocês mesmo da escola, ó. A agenda da escola é para ser usada. Coloca para amanhã o que é para ser feito. Ah, amanhã. O que nós vamos fazer no Alunos Book? O que tem de tarefa de casa? Para que dia? Anotem para vocês não esquecerem. Porque aí tia Maisa chega na aula e fala... Você quer falar uma coisa? Na aula de quê? Página de quê? Entenderam? Tem gente que já faz isso. Ó, Silvio. Eu tô achando que eu perdi minha agenda. Mas você tem caderno, não tem? Tem. Se eu... Pega aí. Pega um caderno e coloca, Alice. Tá? Viu? 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 Então, beijos. Até amanhã. Tchau. Tchau.